Tudo bem com você tudo bem é do outro lado sou o astrólogo Michael vou falar para você agora o que os astros têm para falar através do seu signo horóscopo de hoje para signo de touro 25 dezembro de 2020. Touro atenção cresce a disposição para o diálogo e a profundidade de análise a lua segue crescente em seu signo combina forças com sol mercúrio e urano você pode ficar mais expressivo e criativo período ideal para inovações para distribuir mensagens expandir contatos no período da noite vale cultivar bom humor e generosidade. Vênus segue em sagitário prometendo disposição para a alegria e o movimento não se esqueça de cultivar gratidão para que possa cercar-se de boas energias e atrair prosperidade tome a iniciativa para ajudar nós preparativos e passar um tempo com família evite fazer cobranças ou apontar erros do parceiro e aí gostou deixa seu joinha compartilhe no seu grupo de watts. Deixe nos comentários qual é seu signo de abençoado. Meu ser de luz momento para ler seu mapa astral aliás se ainda não tem um mapa astral é hora de fazer um ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado e mostra onde está travado sua vida. No amor no trabalho na família vem comigo eu ajudo você a destravar mapa astral apenas em dezembro 24 e 90 boleto cartão faz comigo o número está aparecendo na sua tela agora fala diretamente com o astrólogo maico pelo whatsapp. Eu faço seu mapa astral personalizado só seu exclusivo seu tá bom meu ser de luz e ainda te envio o gráfico com a força de cada signo seu mapa eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade e como melhorar isso tá bom meu ser de luz. 24 e 90 whatsapp tá na tela ou na descrição você fala diretamente comigo astrólogo maico 24 e 90 boleto cartão ou transferência online. Meu ser de luz que sua semana siga de abundância financeira prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo eu permito eu aceito eu recebo Deus na minha vida meu ser de luz. Gratidão sempre fale comigo e faça seu mapa astral destrave a sua vida hoje mesmo. Fale para você mesmo. Para 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 tudo você gostou clique no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí por favor se você gostou do conteúdo 599 no youtube também no facebook eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto